Mulher vítima de violência doméstica, além do prejuízo físico e emocional, sofre preconceito, gente. Às vezes, depois de tudo, ainda tentam colocar a culpa em cima da mulher. Para orientar a população e essas vítimas principalmente, a Defensoria Pública de Goiás vai oferecer um curso sobre os direitos da mulher. Olha aqui. As aulas são gratuitas e qualquer pessoa pode fazer o curso, mas o foco são mulheres vítimas de violência doméstica. Elas vão aprender sobre os direitos delas, saber da rede de apoio que existe e também das opções de capacitação profissional, caso seja dependente financeiramente do agressor. Quais são os direitos, a evolução histórica dos direitos das mulheres, empreendedorismo feminino, tudo como forma de capacitar a população no enfrentamento à violência doméstica. As inscrições estão abertas até 3 de fevereiro. O curso vai ser totalmente virtual, de 10 de fevereiro até 10 de junho. O projeto contempla também 40 mulheres que sejam residentes de Aparecidas de Goiânia ou de Goiânia e que tenham sido vítimas de violência doméstica. Esse projeto vai contemplar elas também, com kits de apostilas, mochilas e chip com pacote de dados para assistir às aulas, que inclusive são todas virtuais. E também o acompanhamento por 4 meses com um psicólogo e um assistente social. Um dos objetivos é ajudar a derrubar alguns tabus, para que a comunidade em geral julgue menos e ajude mais. A conscientização de familiares, amigos, de forma a evitar esses estigmas que se criam, de que a mulher volta com o relacionamento porque ela quer, porque gosta de apanhar. Ou conscientizar todos da importância de se perceber, ainda que de fora, um relacionamento abusivo e alertar essa mulher. Porque quem está de dentro dificilmente nota. Então, vamos lá.